E aí, galera! Beleza, Juliana? Aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje, bora dar um rolezão com a moto do Mike Aragão, hein? Com a 150 tona. E vamos ver como é que é, hein? Ó! Testar o freio aqui pra ver. Ele tá lá na frente, lá, galera, com a minha moto, com a minha Ct25. E aí, galera? Que motinha zero, hein, mano? Você tá doido? A moto dele é zero, é demais. Nova, nova, nova. E bora fazer um rolezinho com ela, galera? Vamos ver como é que é. Ele deu uma rebaixadinha na frente também, galera, da moto. A moto tá mais baixinha. E lembrando que eu fiz o vídeo dela, galera, no canal, mostrando todos os detalhes dessa moto, beleza? Quem quiser, é só voltar um vídeo aí pra trás. Ó! Barulhão! Escapizão GRS! Canta demais! E vambora, hein? E galera, essa moto aqui tem um comandinho do JetMotos. CDI também. E, cara, a 150 é a motinha top, hein, galera? 150. Essa aqui é 2007, modelo 8. E o Macho tá lá na frente, hein, mano? Tacando o Macho na CGzinha, CZ25 original. E tá difícil de acompanhar ela, hein? O bichão tá tacando o Macho. Tá enrolando o cabo. E aí, galera? Guidãozinho mais baixo aí, ó. Na PCX. Cara, você fica numa posição diferente, mano. Parece que é mais esportiva a moto, tá ligado? A moto fica mais esportiva. Ó lá, 100 por hora. Cento e pouco já. Cê tá doido. Tá andando, hein? Retrovisorzinho, galera. De Tiger. E o freio da frente é bruto, hein, mano? Ele colocou o freio da 160 na frente. Ó, dá um toquezinho, ó. Ela já gruda, hein? E ele fez um sistema aqui, galera. Pra funcionar os dois, os três pistões, tá? Ele colocou um parafusinho maior aqui, ó. Tem tudo no canal dele lá. O canal dele vai estar na descrição aí, beleza? E cadê ele agora? Não vê mais, não. Cê tá doido. Chão, tá com o macho. Ué? Parou? Ela fez uma boa gasolina, viado. Parou? Não, não. Abre o tanque, abre o tanque. Ela morreu do nada. Abre a tampa do tanque. Porque aí, quando tá com pouca gasolina, ela meio que demora pra descer, tá ligado? Vê aí. Nossa, tem gasolina pra caralho. Tem, né? E aí? Vamos lá. só marcha 150 galera, a minha moto mano, quando ela tem pouco gasolina, ela meio que demora para descer ela já fez isso comigo mesmo, tem que botar gasolina nela mano, deixar o tanque sempre ali com metade mais ou menos, que aí não dá problema não e vou acelerar Olha se está pingando cara, não sei se está chovendo o que é E galera, pensa na motinha zero mano, firminha tá ligado, alinhadinha, você está doido ó, chique demais hein E o escapizão GRS está cantando hein E o bichão está atacando macho galera O Marco está enrolando o cabo da bichona Essa moto aqui galera, ela é 2008 mano, está com 45.000 km só cara Pensa na moto zero, é o mesmo ano da minha moto, tá ligado, é 2008 também Só que a minha está com quase 100.000 né, a dele está com 45.000 originalzinho mano, você é louco Botinha zero E vamos acompanhar ele né, senão ela fica para trás E eu não sei andar em Londrina mano, então eu tenho que ficar meio na bolsa dele aqui, senão Se eu me perder aqui já era, não sei me achar não mano Não sei andar aqui em Londrina não Ó, na reduzida Esse pipoquinha aqui dá E olha os homens lá, viatura Cara, aqui é cheio de viatura galera Isso é louco Lá na minha cidade tem também, mas não é tanto assim não Aqui é toda hora você vê uma viatura mano Aqui em Londrina Mas é isso aí galera, vou finalizar o vídeo para aqui Espero que vocês tenham gostado do rolê aí O vídeozão Se gostou deixa o like e não esquece Se inscreveu caso não for inscrito Compartilha aqui com seus amigos Com quem você puder Para dar com a Ford, beleza? E olha só Isso é louco Que é chique hein O canal do Mark vai estar na descrição também Já se inscreve lá e acompanha Deixe seu comentário aí Sua sugestão de vídeo também Que você quer de vídeo aqui no canal, beleza? Mas é isso galera Vou ficando por aqui, valeu E até a próxima Fui!